Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo joia, como sempre. Quem tá chegando aí, gente, deixe seu joinha, se inscreva no canal, vem fazer parte da minha família do Soledade, vou ficar muito feliz de ser vocês aqui comigo. Com meus inscritos, aquele beijo, meu, muito obrigada, gente, por estar fazendo parte da minha família, que está ajudando o meu canal a crescer. Peço a vocês, gente, que cliquem nesse botãozinho vermelho aí embaixo, escrito inscreva-se. Não custa nada, é de graça, você não vai ter custo nenhum, você só vai me ajudar com a sua inscrição, fazendo parte da minha família, viu? E quem quiser, clica no sininho também, toda vez que a Du postar vídeo, você recebe uma notificação que eu postei vídeo novo, tá bom? Pra você acompanhar o canal, tá joia? Bom, gente, o vídeo hoje é um vídeo gostosinho, que eu sei que toda mulher gosta, que é vídeos de comprinhas de maquiagem. Gente, e hoje o vídeo de comprinhas é da loja Mais Make. Sabe essas lojas de R$10,00, gente? Tem cada maquiagem linda, de ótima qualidade e muitos acessórios também, né? E eu fiz duas comprinhas na Mais Make e uma comprinha na... Ela geralmente tem uns nomes parecidos, mas essa daqui é outra, é... Acho que é Manas Make, essa daqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, vamos começar por essa aqui, ó, a Mais Make, a sacolinha deles. Gente, essa comprinha eu fiz no BH Estação, viu? No Shopping BH Estação, em Belo Horizonte. Gente, olha que linda. Sabe quanto que custou essa bolsinha aqui, gente? R$10,00, é... Gente, eu já tinha finalizado a compra, já tava pagando, mas eu vi várias dessas aqui, de várias cores, mas essa cor aqui, gente, me chamou muita atenção. Tirar o plastiquinho que vem dentro dela aqui. Gente, olha que bolsa perfeita. É uma necessaire. Olha que linda os detalhes dela, olha. O fechinho. Ela é tipo um furta-cor azul, prateado. Olha aqui o fechinho. Gente, muito linda. O feixe, muito macio. Eu amei, gente. R$10,00 e cabe muita coisa, viu? Fora que é um luxo, né? Uma bolsa linda. Que nós... Eu, pelo menos, amo o brilho, gente. Você pode até carregá-la assim, ó. Carregar suas maquiagens, né? Chega lá no banheiro toda metida. E olha que show de bolsa. Amei, gente. R$10,00, viu? Agora, mais uma sacolinha aqui, recheada de produtos de R$10,00. Olha o que eu comprei. Um chaveirinho, gente. Olha que lindo. É um luxinho. Tem várias coisinhas, gente. O que eu gostei nele é que ele é muito, muito macinho. Olha que lindo. R$10,00. Comprei, gente, cílios. Confesso pra vocês que eu não sei colocar. Geralmente, alguém coloca pra mim, mas eu comprei pra me testar. Esse aqui é da... Deixa eu ver. Ruby Anjo. Cílios postiços. Aqui vem seis... Oito, né? Oito cílios. A embalagem é maravilhosa. Qualidade das embalagens do produto, gente. Muito bom. E eu vou tentar colocar eu mesmo. Aí, comprei unhas postiças. Nunca coloquei também, gente. Vou testar. Porque eu tô vendo que o pessoal tá colocando muito. Gostando de colocar. E eu vou tentar colocar sozinha. Você que acha elas muito bonitinhas. Porque as minhas unhas, elas são pequenas. Aí eu deixo que crescer, elas quebram logo, né? Não deu nada. Eu viro aqui. Aqui, ó. Eu gostei muito dessa cor. Lembrando que tudo que eu comprei custou dez reais. Esse batom lindo aqui, ó. Lip Tind. Ele é muito bonitinho. Eu amo essas cores de batom, gente. Vem nessa embalagem linda também. Dez reais. Só não vou passar no braço aqui, gente. Porque eu tenho mais vídeo pra gravar. Costumo ele ter uma fixação boa. Eu vou gravar os outros vídeos mostrando a lista vermelha. Lip Tind vermelhinho. Isso aqui, gente. Confesso que eu amei. Ele é um iluminador. Um bronze. Um mousse bronze. Olha que lindo. Mousse bronze. Aí você passa na perna. Ou em algum lugar que você quer iluminar. Ficar com moreninha, né? Um dourado. E ele ainda tem um brilhozinho, gente. A embalagem é maravilhosa. Muito bonitinha. E vem bastante produto aqui dentro. Comprei também esse lápis. Ele é de dois... Deixa eu ver aqui. Lápis gris. Esse lápis aqui, ó. Ele é dessa cor desse lado aqui, ó. Um glitter azul. E ele é azul nessa ponta aqui. Só que tá tão bem embalado. Ó. Difícil. Se não é que eu tiver maquiagem, eu não mostro. Olha aqui. Dez reais. Eu... Me chamou a atenção essa cor aqui, ó. Que eu amo esse tom de azul também. Fora que... As sombras são... Olha o tamanho dessa sombra, gente. Linda. Enorme. Várias tonalidades. Dá pra gente fazer muitas composições. Eu gostei muito, gente. Fora que a embalagem é linda. A paleta decora. Deixa eu só ver. Olha. Não, maravilhosa, gente. Olha. Dá até pra fazer pigmentação de sobrancelha. Vários tons aqui, ó. Olha que lindo. Dez reais. Essas lojinhas chegaram. Foi com tudo. Gente, essa paleta aqui... Olha. Que maravilha, gente. Eu, sinceramente, eu amei essa paleta. Deixa eu dar um pause aqui pra me abrir. Gente, olha. Deu uma abertura. Olha que linda. Fala que é um neomimo, gente. Um preço maravilhoso. Uma... Propaganda de metal dela aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Vem o espelho. Vem o espelho. Peraí, deixa eu mostrar. Olha. Olha as cores. Essas com brilho, gente. Olha. Na toa que ela é brilhante aqui, olha. Aí vem o espelho. Olha que linda. Gente, eu amei. Igual tô com a minha penteadeira aqui, não. Tô recheando ela de produtos. Deixa eu ver. Agora vamos aqui pra outra lojinha, que é a Manas Make Maquiagem. Nessa lojinha aqui, gente, eu comprei dois produtinhos. Foram... Foi os cílios, né? Mais cílios, que eu vou tentar pôr. Olha que linda. Cílios, olha que linda. E a moça me deu uma dica lá, gente. Essa caneta aqui foi 15 reais. Não foi 10 reais, não. Porque essas lojas vendem tudo a 10 reais, mas elas estão pondo coisas mais caras também, ó. 15 reais. E ela me falou que essa caneta aqui, ela é magnética. Aí você passa, né? E os cílios, cola nela pelo magnético. Aí eu vou testar, né? Pra ver se é bom. Ela falou que tá vendendo bastante, né? E eu acreditei e vou testar, né? Aí os cílios, você passa a caneta magnética. Eu acho que tem que passar um pouquinho nos cílios também. E coloca. Depois eu vou gravar um vídeo tentando colocar, viu? Mas vamos ver se dá certo, né? Gente, espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Eu particularmente amei. E me fala aí quais produtinhos que vocês mais gostaram. A cidade de onde vocês estão me vendo, viu, gente? E me fala se na cidade de vocês também tem manchinhas de 10 reais, né? Gente, porque isso é uma maravilha, né? Ajuda muito. E eu que tenho uma filhinha, né? Ela vai comigo e nós dois fazemos nossas comprinhas, né? Então ajuda muito as mamães aí, né? Bora lá ser feliz. Correr atrás dos sonhos. O meu muito obrigado pra quem chegou até o final do vídeo comigo, gente. E um beijão bem especial pra todos vocês. E até o próximo vídeo novo no canal. E um beijão bem especial pra todos vocês. E um beijão bem especial pra todos vocês.